DENIS XAVIÉ, O DESIGNER DOS ARTISTAS 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 DENIS XAVIÉ DENIS XAVIÉ, O DESIGNER DOS ARTISTAS 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 Óbios e mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras de onde estás Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho Eu telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho Eu telefone na minha mão Bora meu amigo, Rony, Mangueira, Vá Forra vídeos É pra tocar meu coração Eu perdi os musicais Repertório novo do Barão Alô, Gordinho Olha pra cima Desce do salto, água, violina e carne O pinceiro vermelho Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Você podia ter caprichado Menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Eu dei pra você Tudo 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 que eu tinha pra dar E tu cadiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer Se ela rouba a cena É parceiro louco, eu quero É pra tocar no paletão Chama, chama, chama Dozeiro, né? Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E o que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se até deitado no colo da noite Eu lembro da morena Chama na conexão Fala melhor aqui Dênis Xavier O designer dos artistas Eu acho que deu algo de errado Na minha vida de solteiro Depois eu te larguei Depois eu te larguei É que tô vendo Não era isso que eu queria mesmo E esse aí que você arrumou Não é possível que já é seu amor Não deu tempo Você finge mal que tá me esquecendo Avisa ele que o dono do seu coração chegou Fala quem é seu verdadeiro amor Avisa ele que vocês nunca passaram de um caso Fala pra ele que ele foi usado Aí cê volta Aí cê volta Eu acho que deu algo de errado Na minha vida Vai Depois que eu te larguei É que eu tô vendo Não era isso que eu queria mesmo E esse aí que você arrumou Não é possível que já é seu amor Não deu tempo Não deu tempo Cê finge mal que tá me esquecendo Avisa ele que o dono do seu coração chegou Fala quem é seu verdadeiro amor Avisa ele que vocês nunca passaram de um caso Fala pra ele que ele foi usado Avisa ele que o dono do seu coração chegou Fala quem é seu verdadeiro amor Avisa ele que você nunca passaram de um caso Fala pra ele que ele foi usado Aí cê volta Vai começar o repertório de Giovanni Guedes Alô Giovanni Vai mexer no coração Como pode se gostar de alguém Esse tal alguém Não sei se eu Fico desejando nós Gastando mapo do sol postal Mais ninguém Peço tanto adeus Para esquecer Mas só de pedir Me lembro Minha linda flor Meu jardim será E meus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo ou volto atrás Estou em treca ponto de estar sempre só Esperando um sim Por nunca mais É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim Mas pode sim Ser sim Amado E tudo Acontecer É tanta graça É tanta graça E toda a galera de Ouro Branco Alagoas É tanta graça É tanta graça É tanta graça Lá fora Passa o tempo Sem você Mas pode sim Ser sim Amado E tudo Acontecer Quero dançar Vai ala, vai ala, vai ala, vai ala, pegada de vaqueiro Vai ala, vai ala, vai ala, anda de vaqueiro Olha o piseiro do VX Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Há tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E aí, tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não esqueceu E tem como eu voltar pra você? E tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Olha o piseiro do real, isso é vida para nós Denis Xavier, o designer dos artistas O nosso edredom deve estar com o mendigo E os nossos fracos com a senhora Um garoto deve estar ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora O nosso amor onde ele está Mas nosso amor onde ele está Onde sempre esteve O nosso amor onde ele está Nosso amor onde ele está No lugar de sempre Nosso amor está no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar Nosso amor está no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar O nosso amor está no mesmo lugar O nosso edredom deve estar com o mendigo Os nossos fracos com a senhora Um garoto deve estar ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora E torce pra eu acreditar E torce pra eu acreditar E torce pra eu acreditar Nosso amor está no mesmo lugar Nosso amor está no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar Nosso amor está no mesmo lugar Pra ficar com você, faço o que quiser Mas com uma condição Só não mexo no meu coração Porque lá dentro dele você já se encontra Eu preciso saber o que fazer pra merecer seu beijo Pra ser a fonte desse seu desejo Ser seu sonho, suas fantasias Seu primeiro pensamento do dia Não se prenda, me fale agora Que eu tô pronto pra viver uma história com você Pode dizer quem é Alguém perfeito pra ter seu amor Eu vou ser desse jeito Esqueço quem sou Viro do avesso se for pra te amar Pra ficar com você Eu troco meu nome, corto meu cabelo Faço uma mudança em meu eu por inteiro Tô preparado pra passar da conta Pra ficar com você Mas com uma condição Só não mexo no meu coração Porque lá dentro dele você já se encontra Quando eu passei o meu padrão Doutor Everton, Clínica, Ciso Alô, Pacheca, Playzins Seja Jonas Esticado Pode dizer quem é Alguém perfeito pra ter seu amor Você desse jeito Esqueço quem sou Viro do avesso se for pra te amar Pra ficar com você Eu troco meu nome, corto meu cabelo Eu troco meu nome, corto meu cabelo Faço uma mudança em meu eu por inteiro Tô preparado pra passar da conta Eu faço o que quiser Mas com uma condição Só não mexo no meu coração Porque lá dentro dele você já se encontra Eu preciso saber O que fazer pra merecer seus beijos Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de me mudar Pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor E aquela loucura de me mudar Pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Se hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Se hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Pronto Um salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade Pra morar mais eu na roça Pronto O carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus Pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada É na rave do vaqueiro Uma mulher dessa vale Mas um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia Agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela Que a escolha dela Não valeu a pena Nunca mais Eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço Que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela O baqueiro Eita a música do rio Respeita a sua falta O chapa O salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade Pra morar mais eu na roça O carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus Pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada É na rave do vaqueiro Uma mulher dessa vale Mas um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia Agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela Que a escolha dela Não valeu a pena Nunca mais Eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço Que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela Um vaqueirinho Toca Netinho Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E te olha nos seus stories Não sinto saudade Quero curtir, quero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Sucesso, meu parceiro, unha pintada Que já tá no piseiro do vidro da rosa Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Olha o fideiro do real Isso é João Mourinho Eu duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Duvido você falar lá Que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar arrumado A amor diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão A amor diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Tapas as explosões Fora as caixas de sal Isso é João Mourinho Duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem correr no meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Eu duvido você falar Que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade A amor diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão A amor diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo 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 e vem Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Vendo você beijar e brincar contra a pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra lutar bebê e passar aiva Tô sofrendo na noite, cê tá batendo muito mais que grave Enquanto o paredão toca, cê gasteu a dor de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o paredão toca, cê gasteu a dor de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra lutar bebê e passar aiva Tô sofrendo na noite, cê tá batendo muito mais que grave Enquanto o paredão toca, cê gasteu a dor de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o paredão toca, cê gasteu a dor de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o paredão toca, cê gasteu a dor de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o paredão toca, cê gasteu a dor de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Versão Madreira Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu comer torto Não me sai da mente, não Volta aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo A bandido dizendo, não para, não para Tô gemendo gostoso pra mim E olhando, fedendo, tapar na sua raba E eu, tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca Pichamado e safada Espelhado, dois, dois, suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca E de beijar sua boca Pichamado e safada Espelhado, dois, dois, suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu comer torto Não me sai da mente, não Volta aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo Vamos olhar, fedendo, não para, não para Tô gemendo Olha que eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca Pichamado e safada Espelhado, dois, dois, suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca E de beijar sua boca Pichamado e safada Espelhado, dois, dois, suados Nós dois, dois, suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Oh, baby É puxão de cabelo, é tapão na raba Até ela começa a via dela E do meu pro final só ia pra onde ela tava Parabéns do raba Parabéns do ronjo que eu tava, eu tava morrendo de raba E ela tava pra se rapar O senhor que eu tava até, eu tava morrada Eu implorei pra voltar A madrónia, e esse cara solteiro, cara solteiro, pode eu Implorei pra voltar Me manda embora Seu preço, na sua vida, essa verdade não visa Até que me aceita, me manda O início, o quentin e o que tem que ter resultado Cada um do seu lado, não precisa ligar Passado com eu, me treinou e pegou lavar a cansteira E busquei o reino da perna No meio pro final, só ia pra onde ela tava Cada vez que o rosto que eu tava, ela tava morrendo de raiva E ela tava linda cada vez que eu olhava O cinto não tava até, ela deu uma porrada Eu implorei pra voltar, ela me bagunha E isso que eu tava solteiro, ela tava solteiro, barulho Florei pra voltar, me manda embora Sou peste da sua vida, essa verdade é provisória É que me aceita de voltar Ah, 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 ah Mas, filhão Chama Mas tem que me aceitar de volta É parceiro Rio e Juliá Que bora na mexida É parceiro Camarão É parceiro Diego É parceiro Jean Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol, a aliança do meu dedo é nosso Ela me deixou em menos de um mês A praia ainda tem o cheiro do champú Na mente ainda tem ela usando Manda uma boa Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serosa E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Se eu dissesse que tá tudo bem Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serosa E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serosa E jurou que hoje não tem beijo E não tem abraço Hoje é barato É pisar de casa Agora Ronaldinho Maior empresário do Brasil Vamos fazer pro Ronald São Paulo Bora Ronaldinho Salto do Sul Meu Romero Balança É o Zé Raqueiro O original Olha pra que terminou Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô remerquendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vida e mais pra cá O original É o original Pra que terminou? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô remerquendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje a noite eu vou pro Olê, vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber e currar, e currar Se prepara que hoje a noite eu vou pro Olê, vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, chegou a minha vida e vai tratar O original é o original O original é o original Não tá roceda não Agora tá sofrendo, põe você quem procurou Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roceda não No começo até pensei que tudo fosse diferente Nosso amor era rocedo e o respeito era presente Todo dia te buscava na porta da faculdade Fim de semana era barzinho, curtição pela cidade Mas o tempo passou Mas o tempo passou, você mudou Não tá roceda não Não tá roceda não Você vacilou comigo, não merece o meu perdão Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roceda não Não tá roceda não Agora quer voltar Agora quer voltar Não vai voltar Não vai voltar Isso só se viu para que você aprenda Agora vem aqui me perguntar Querer saber se o nosso amor tá roceda Não tá roceda não Você vacilou comigo, não merece o meu perdão Saiu com outro cara, vi a sua traição Daqui pra frente só vai ter o meu desfrenso Não tá roceda não Agora tá sofrendo, foi você que procurou Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roceda não Você vacilou comigo, não merece o meu perdão Saiu com outro cara, vi a sua traição Daqui pra frente só vai ter o meu desfrenso Não tá roceda não Agora tá sofrendo, foi você que procurou Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roceda não É na pegada do aqui Eu tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o rolê lindo só topado Lembrei do rolê domingo passado Aí você lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa do outro nível Você me acha incrível quando você olha pra mim E eu gosto assim, dá pra nascer outro vaqueiro Eu tenho que coitar, soltar o dedo só por causa dela Aí eu peço o tempo inteiro e até vá do desespero Que sou eu sem ela Eu gosto quando ela em casa me abraçar na caminhonete Segurar na mão Até o radar tirou uma foto Se eu tivesse uma hora eu não pegava não Hoje nós vamos aparecer Hoje o sol nascer, passa o que você quiser Mas nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós vamos aparecer Hoje o sol nascer, passa o que você quiser Vai, 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 vai inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Bota na pegada, vem por dentro, chegará Tô aqui, na sua frente, meio bagunçado Cheguei com bola vindo só pra parte Lembrei do rolê domingo passado Aí você lembra bem Nada é impossível Tudo é inisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa do outro nível E me acha incrível quando você olha pra mim E eu gosto assim, dá pra nascer outro vaqueiro Que se gostar, sentar o meu, só por causa dela Vem lá Aí eu penso nele inteiro e até mato Dei ver o dinheiro que sou eu sem ela Eu gosto de câmera lá em casa Me abraçar na caminhonete, segurar minha mão Mas até o radar tirou uma foto Se eu tivesse de moto, não pegava não Hoje nós bota pra descer Pois veio o sol nascer, faz o que você quiser Mas nós inventava outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós bota pra descer Vem o sol nascer, faz o que você quiser Nós inventava outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós bota pra descer Vem o sol nascer, faz o que você quiser Nós inventava outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Ganhar a pegada do Raquel de Zé Não me digam, irá divulgar a som, né? Aqui! 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 Arrume suas malas que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou lhe assumir A minha família vai me desagarrar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Arrume suas malas que eu vim pra tirar Você viveu aqui Pode vestir as roupas que a parte de hoje Eu vou me assumir A minha família vai me encerrar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Deixa baixinho, deixa baixinho A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser minha mulher Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga Ela vai ser minha mulher da minha vida Ela vai ser minha mulher Ela vai ser minha mulher É da do cabaré Ela vai ser minha mulher É bigode! Amor, eu só quero o sonho Se for embora dela vai ficar sem medo Amor, eu quero um filho seu É o nosso povo em vez de ficar no mar Para pra ver o panagem de crescer E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto lembreu Debaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer O cabalhante que eu ter O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse rio não dá pra sem ser Não vai saber o que fazer Quando a mulher te bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse rio não dá pra sem ser Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem medo Amor, eu quero um filho seu Eu não sou forte em vez de ficar no mar Para pra ver o panagem de crescer E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto lembreu Debaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer Não vai saber o que fazer O cabalhante que eu ter O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber É só ser o senhor de nós É só ser o senhor de nós O silêncio trazer minha voz O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber A CIDADE NO BRASIL 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 Everybody Everybody A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E... E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... 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 Tô... E... 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 Falando em saudade, tá aqui comigo a sua metade Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade Falando em saudade, tá aqui comigo a sua metade Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade A 6.1 A 6.1 A 6.1 Aí já tá aí, gravações Eita, meu partena Eu tô ao vivo no meu cariri Eu tô ao vivo no Texas Ei, velho massa Vou me dar o tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Tô perdendo tempo, tempo, tempo Tô esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café explica, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando O vento leva a tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E eu aqui? E eu? E eu? E aí? E aí? Eu já disse o que eu tinha prazer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho na porta Agora vai ser pra valer Eu já disse o que eu tinha prazer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho na porta Que fique claro pra você Agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vou me dar o tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esplica, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando, o vento leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver Eu já disse o que eu tinha prazer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Só valeu A próxima vai avisar Rato safadão Só lembrar dia 27, dia 27 de outubro Eu tô indo simulis no meu Piauí Jonas, gente, cara e muito mais Olha o meu parceiro Carlos, supernova Eu tô indo embora Se cobre todo, percebeu porque eu quero Qual é o peso da culpa? Eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir O meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho e o telefone na mão O tanto que eu te queria, eu perto nunca baixava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real e no que eu inventei Eu escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer E te dedico a linda história, confesso Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos que já não eram só meus Mas de um velho diário, nunca me pertenceu Entre palavras não ditas, tantas palavras de amor Essa paixão é antiga, o tempo nunca passou E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Mudo do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Mudo do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão Mudo do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão Meu parceiro Ricardinho, o posto do Palmeirão Posto do Palmeirão Alô, Bruno Martura Se eu tivesse o poder Eu traria você de volta, pra pertinho de mim Sim Eu ia te buscar agora, pra essa dor ter um fim E você só queria o meu bem Só queria me ver bem Eu agitei do povo de novo Eu poderia estar bem Não tô nada bem Se eu tivesse o poder Se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Se eu tivesse o poder Se eu tivesse o poder Se eu tivesse o poder Eu ia te buscar agora, pra essa dor ter um fim Andei falando muito Só que agora eu me calei Achei, achei, achei que tava certo Só que agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Mas vejo que foi contradição Porque eu questionei coração Se você só queria o meu bem Só queria me ver bem Eu agitei do povo de novo Eu, tá bem Que não tô nada bem Tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Pra bem pertinho de mim Eu soube assim voar Eu ia te buscar agora, pra essa dor ter um fim Andei falando muito Só que agora eu me calei Eu só queria entender seus pensamentos E o que realmente tá rolando E o que realmente tá rolando E o que te faz fugir de mim Te juro, estou tentando ler seus olhos Mas percebo que disfarça e não consegue me encarar Senta aqui um pouco Senta aqui um pouco Senta aqui um pouco sem ter pressa Conta tudo a hora é essa Fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do seu jeito Eu me agito Eu me agito do seu jeito Basta a gente conversar E você diz que não Eu acho que sim Você não se entrega Seu medo te cerca, te pega E te joga pra longe de mim Eu acho que sim E você diz que não É as obras sem paz Se assuma pra gente Essa louca paixão Me abraça e me beija Eu tomo conta de você Senta aqui um pouco sem ter pressa Conta tudo a hora é essa Conta tudo a hora é essa Fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me agito do seu jeito Basta a gente conversar E você diz que não Eu acho que sim Você não se entrega Seu medo te cerca Te pega e te joga Pra longe de mim E você diz que não Resolve esse impasse E assuma pra gente Essa louca paixão Me abraça e me beija Eu tomo conta de você Você E você diz que não Eu acho que sim Você não se entrega Seu medo te cerca Me pega e pega e me joga Me pega e me joga Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Fim de semana E você não conta E você não conta E você não conta E ainda chora escondida E você não conta E você não conta E você não conta E você não conta Fala pra elas Fala pra elas que o fim de semana Que você pagou a conta E você não conta E você não conta E você não conta E ainda chora escondida E você não conta E você não conta Que pediu pra voltar comigo e cê não conta Se cê não conta, aí você não conta Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio te faz bem Quando você fecha os olhos e o pensamento está fotografado Hoje que você é alguém Quando estiver num dia triste Basta o sorriso dela pra você ficar feliz Quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis Quando chorar de saudades Quando morrer de ciúmes Quando sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades, a rosa e o beija-flor É o encontro de metades, a rosa e o beija-flor É amor É o encontro de metades, a rosa e o beija-flor É amor Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio te faz bem Quando você fecha os olhos e o pensamento está fotografado Hoje que você é alguém Quando estiver num dia triste Basta o sorriso dela pra você ficar feliz Quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis Quando chorar de saudades Quando morrer de ciúmes Quando a sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades, a rosa e o beija-flor E tá rolando amor É o encontro de metades, a rosa e o beija-flor É amor É o encontro de metades, a rosa e o beija-flor É amor É o encontro de metades, a rosa e o beija-flor É amor É o encontro de metades, a rosa e o beija-flor É o encontro de metades, a rosa e o beija-flor Foi paixão Foi calor Foi amor Foi não é mais Foi paixão Foi calor Foi amor Foi não é mais Perdeu, perdeu Adeus, cutpaí Foi amor Foi não é mais Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Adeus, cutpaí Foi amor Foi não é mais Te dei tanto carinho e você não me devolveu Eu te pedi socorro mas você não me atendeu Te dei meu coração, você não correspondeu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Foi paixão Foi paixão Foi calor Foi calor Foi amor Foi não é mais Foi paixão Foi calor Foi amor Foi não é mais Perdeu, perdeu Adeus, cutpaí Foi amor 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 Te dei tanto carinho e você não me devolveu Eu te pedi socorro mas você não me atendeu Te dei meu coração, você não correspondeu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Perdeu, perdeu, adeus, cutpaí Foi amor Foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, cutpaí Foi amor Foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, cutpaí Foi amor Foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, cutpaí Foi amor Foi não é mais Oh, sofre! Sofre! A chama, o sucesso A chama, o sucesso A chama, o sucesso A chama, o sucesso A chama, o sucesso